Agora nós vamos falar de um tema aqui no Brasil em Dia, que infelizmente é uma realidade aqui no país e no mundo, o racismo. É uma questão tão problemática que em maio foi criado um grupo de trabalho para analisar o crime no esporte e propor medidas. Uma delas foi apresentada hoje. O documento vai servir de base para a construção do Plano Nacional de Combate ao Racismo no Esporte. O Plano de Ação propõe medidas urgentes de combate ao racismo na área de esporte e lazer. Entre as ações, o documento recomenda a criação de um selo e prêmio para entidades esportivas antirracistas, parcerias com torcidas organizadas para a confecção de bandeiras e mosaicos, assistência psicológica para atletas negros, cooperação entre o governo federal e CBF para identificar e punir ações de racismo nos estádios, além de processos formativos para atletas da base até o master. Propor ações, políticas e programas transversais de combate ao racismo e de promoção da inclusão da população negra nos esportes a serem executados pelos órgãos competentes da administração pública federal. Propor estratégias, número 2. Propor estratégias de integração entre as políticas públicas de igualdade racial, esporte, promoção e acesso à justiça. E 3. Promover o diálogo intersetorial no âmbito governamental e com atores da sociedade civil voltado para a erradicação de práticas racistas e para a promoção da igualdade racial no esporte brasileiro em todos os níveis. O grupo de trabalho, formado por especialistas e sociedade civil, foi criado pelo governo federal logo após o episódio de racismo contra o brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid em uma partida pelo campeonato espanhol em maio deste ano. As recomendações ainda devem ser aperfeiçoadas, mas a proposta dos ministérios é implementar parte das ações nos próximos meses. Além de combater o racismo, o documento também deve ser referência mundial para o tema. Esse programa nacional, não somente para o Brasil, mas também para fora, é um exemplo. É o recado que a gente quer deixar. É inadmissível que a gente aí em 2023 passe por ações e situações como aquele menino passa e tantos outros atletas vivenciam isso diariamente. Alguns a gente sabe, outros não. O governo federal mostrando que esse é sim um problema, é um problema de Estado, é um problema de políticas públicas e nós estamos dispostos a arregaçar as mangas e enfrentá-lo. E isso é muito importante. É muito importante porque a gente vive num país extremamente racista. E enquanto a gente não adotar medidas para mudar essa cultura, essa cultura permanecerá.